E hoje nós vamos falar We talk about health Ai, 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 saúde, hein? Será? Did you cook? Did you go to the supermarket? Did you read the labels? Did you party a lot? Ou seja, você fez muita festa? Não comeu em casa? Não cozinhou direito? E agora está doente? Oh my God! Ok? In your academic life, it's really important to take care of your health. Cuidar da sua saúde é importante, porque senão you... Look here. Oh my God! You got sick. So, you do not feel well if you don't wait. Ok? And now you need to contact your insurance office. Se eu estou doente, ou seja, passando mal, really, really bad, eu tenho que ligar para o meu seguro-saúde. Então, a gente tem que estar preparado para todas essas situações da nossa vida acadêmica fora do Brasil. Ok? So, mas vamos lembrar um pouquinho o que a gente fez até agora. Ok? So far, you have visited your accommodation, got to know your roommate, dealt with money, explored the campus, gone shopping, socialized, ok? And today, wow, you were sick. Hoje você está doente. And what are we going to do? Os nossos learning objectives para hoje são... Come here with me. Ok? In this class, you will describe some health symptoms, ok? Você vai descrever alguns sintomas que estão acontecendo com você. Be taught some ways to describe pain. Vai aprender a descrever dores. Oh my God! It's so painful. Ok? And be taught fill in the health questionnaire. Toda vez que você vai usar o seu seguro-saúde, existe uma burocracia imensa, gigante. Hoje nós vamos mostrar para você como fazer isso. Have a look here. Oh my God! Not feeling well. Oh, it's time to start. So, my advice for you, you'd better see a doctor now. Ok? And for that, e para isso, não são os nossos, não são os doctors, mas são our special guests, ok? Professora Marcia and professora Catherine, they are going to talk to you about it. So, see you in some minutes. Bye-bye. Hello! It's great to be here with you again and with you, Kate. Hi, Marcia. Hi, people. How are you today? Are you okay? Oh, not so well. Maybe you were a naughty boy or a naughty girl. Será que você está bem? Será que exagerou? Talvez você passou um pouquinho dos limites. Bad girl, bad boy. So, for today, we have a challenge. The challenge is go to the doctor and describe your health symptoms. So, what are you going to do for this? The first thing you have to do is contact your health insurance office. O que acontece? Se estamos e não nos estamos sentindo bem, vamos ter que entrar em contato com o seguro-saúde. Mas, antes disso, lá atrás, lá no nosso país, a gente tem que fazer uma pequena lição de casa. O que significa? Ir ao médico, ver como está a nossa condição de saúde. E se temos alguma condição ou sofremos de alguma doença que já existe, que estamos em tratamento, temos que discriminar no papel e levar isso por escrito. Por quê? Porque quando chegarmos lá no outro país, se formos acionar esse seguro, ele não vai poder cobrir. Porque alguns seguros não cobrem doenças pré-existentes. Então, o que ele vai cobrir? Talvez uma gripe, uma dor de garganta que apareceu lá, uma forte dor de cabeça. Mas outras condições que você já vem sofrendo, essas talvez sejam um pouco complicadas. Então, o interessante é que você faça a sua lição de casa, consulte um médico, e peça que ele faça, então, um relatório e prescreva os medicamentos que você vai precisar lá. But, what happens if you get sick there? O que acontece se você ficar doente lá? Então, você vai acionar, sim, o seguro-saúde. Don't worry, keep calm. Você pode falar em português. Então, você vai pegar o número, acionar e eles vão te dizer o que você vai ter que fazer. Provavelmente, eles vão indicar um médico e o hospital que você terá que comparecer para a sua consulta. Ok? Ok, então, para ir ao médico, você vai precisar saber algumas partes do seu corpo, para que você possa explicar o que está acontecendo com você. Então, vamos lá. Um, here is your shoulder, your back, your leg, your ankle, your foot, your head, your hand, your wrist, your arm, and your knee. Also, your eyes, your ear, your jaw, your nose, your neck, and your throat. Your liver, your stomach, your appendix, your chest, your heart, and your kidney. Ou seja, aqui, você tem o seu fígado, o seu estômago, o seu apêndice, o seu peito, coração e rins. But, se você ainda ficar inseguro, a gente preparou uma coisa muito bacana para você, que é, você pode acessar esse link que nós estamos mostrando, e esse link é todo interativo. Você vai apontar com o mouse para as partes do corpo que você quer saber como falar em inglês, e ele vai te levar numa viagem pelo corpo humano, tá bom? Então, se você precisar ir ao médico, com relação a mostrar para ele o que está acontecendo com você, não se assuste, vai ser muito fácil. Então, eu vou devolver vocês para a Catherine, para ela falar um pouquinho mais sobre a parte burocrática de ir ao médico nos Estados Unidos. Então, como a professora Simone havia dito no começo dessa aula, existe uma parte burocrática, vários formulários que temos que preencher. So, for this, the vocabulary and everything we're going to see today are really important. O vocabulário e todas as outras expressões que vamos aprender hoje serão importantes, porque começa aqui o seu processo dentro do hospital, para você poder fazer a sua consulta. Então, vamos lá. Alguns lugares vão te dar, então, esse Patient Registration. O que acontece? Você vai colocar a sua informação pessoal, como o nome, o número do seu documento, talvez eles peçam o número do seu passaporte, toda a informação, se você está numa escola, se você está a trabalho, informações pessoais mesmo, para saber quem você é, para dar entrada no hospital. E um contato de emergência, que daí você vai designar se é alguém da sua família ou se é alguém que está ali te acompanhando naquele processo do intercâmbio. Then we have a health questionnaire. Aqui a gente começa a falar sobre a sua condição de saúde. Some forms will bring like this, with sentences you have to complete. Eles vão te dar, então, algumas frases que você vai ter que completar, ou mesmo indicar aqui, se você não lembrar a parte do corpo, você vai indicar aqui desenhando. Ah, pode ser aqui no meu shoulder, ou pode ser na cabeça. You will draw. Você vai dizer, você vai indicar. And we have, for example, reason for visit. Qual é o motivo da sua visita no hospital? Date symptoms started. Então, quando começou? Getting worse or better? Se a sua condição está melhor ou pior? Rate pain. Você vai dizer se a sua dor vai de zero a dez. Zero sendo, né, mais ou menos, e dez sendo extreme. Type of pain. Pain interferes with. Se essa dor, se essa sua condição vai influenciar no seu modo de trabalhar, de dirigir, de estudar, o que que isso está te causando? E frequency of my pain. But don't worry, we're going to see everything during our class. Não se preocupe, porque nós vamos trabalhar com esse vocabulário também. Other questionnaires work like this. Outros questionários vão vir com perguntas. Por exemplo, Are you currently taking medication? Se você vai estar, se você está tomando alguma medicação. Entre outras perguntas. Eles vão fazer várias perguntas relacionadas ao seu estado. Porque é uma triagem. Eles querem saber de você se você consegue identificar algumas coisas para eles poderem te encaminhar para a consulta. Então, depois disso, depois de completar muitas formas, você vai falar com o médico. E o médico vai perguntar você similar perguntas. Ok? Márcia, pode nos contar? Márcia, pode nos contar a diferença entre a temperatura e a fever? Ah, essa é muito importante. A temperature é uma febrezinha, assim, um 37,5, 38. Fever, você está ardendo em febre. Você está com 40, 41, e aí você tem que realmente correr para o médico. Então, é importante dizer se é uma temperature ou se é, de fato, fever. Exatamente. Ok. And then? Quando que o seu problema começou? Quando que você começou a se sentir mal? E você vai falar para ele. It started about two days ago, this morning, after lunch, yesterday evening. Você vai contar para ele quando que você começou a passar mal. Para ele saber, tentar te diagnosticar o melhor possível. He's also going to ask you if you are taking any medication. Se você tem tomado algum remédio, né? Porque ele, se você já está tomando algum remédio, pode acontecer dele te prescrever alguma coisa que vai dar problema com esse remédio que você já toma. Então, é muito importante que você sempre seja honesto com o seu médico. E você vai falar para ele. No, I'm not on any medication yet. Não, eu ainda não estou tomando nada. Ou, yes, I'm using throat losanges, como esse, pastilhas para garganta. Ou, I'm taking a painkiller, como, por exemplo, uma aspirina, uma novalgina. Ou, anti-acids, alguma coisa para acalmar o seu estômago. Ah, that's important. Yes. That's important. Are you allergic to anything, Catherine? No, 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 I don't think so. I don't remember. But, some people may be allergic. And then, Marcia? And then, you have to say, yes, I am allergic to penicilin, penicilina, or aspirin, aspirina, or ibuprofen. Ibuprofen. Tá? É muito importante que você avise o seu médico. How would we describe the quality of the pain? The doctor is going to ask you to describe the quality of your pain. O tipo de dor que você está sentindo. What are the kinds of pain that you may have, Catherine? Ah, em português mesmo, a gente tem, nós somos muito criativos para dizer a qualidade da dor. Então, às vezes a gente fala, ah, é uma dor que bate aqui, que pinça, que isso, que aquilo. Em inglês é a mesma coisa. So, we have, for example, it's a sharp pain. Poderíamos dizer que ela é uma dor crônica, ou é uma dor aguda, desculpa. É uma dor aguda. Umas pontadas. Uma dor chatinha. É, uma dorzinha chata. É aquela que incomoda, sabe? Você não sabe nem, ela tá ali, tá te incomodando um pouquinho. It's a burning pain. Tá queimando. Sabe quando o seu estômago queima? É, ou mesmo assim, sabe, alguma dor, assim, de repente você fez exercício e ali parece que tá queimando. Você subiu uma escada rápida e fica ali queimando. E ela continua. It's a throbbing pain. Ih, tá latejando. Sabe aquela dor de cabeça que lateja? Parece um martelo. Ok, it's a cramping pain. Ah, that's terrible. Women suffer from that cramping, com cólica. Mas pode ser uma cólica de rim, pode ser o que mais? Pode ser uma cólica de rim, uma cólica intestinal, né? A gente tem vários tipos de cramp. And it's a stabbing pain. Hum, é uma dor, é uma apontada. Seria isso, né? Isso, isso mesmo. Uma apontada. Sabe quando você fala assim, ah, parece que tem uma apontadinha aqui, uma apontadinha ali. Ok, then, let's see. How would you describe the pain frequency? Ah, that's good too. Como você descreve, então, a frequência da dor? Well, it comes and goes. Então, ela vai e volta. É parecida com a próxima. It's persistent, que ela é persistente, ela não vai embora nunca, ela fica lá. And it's chronic. É uma dor crônica. Ah, and then we have the severity of pain. Let's start. Let's do it together. Yes. So, remember, I said you can rate from zero to ten. Você pode, então, atribuir um número para a sua dor. E isso é usado internacionalmente, porque é muito fácil para eles. Ou seja, zero significa que a dor, não existe dor. E dez é o máximo. But then we can separate, in part, in group of severity. For example. De zero a três, você vai dizer que ela é mild. Que ela não é muito, ela te incomoda, mas ela não é uma dor que chega a te causar problemas. De quatro, from four to seven, seis, seis, sete, ela é uma moderate pain. Ela já começa a, você já começa a pensar em tomar um painkiller, uma aspirina, alguma coisa que alivie. E se ela for de sete a dez, from seven to ten, then it's really severe. É aquela dor que você já não está aguentando mais. Look at this guy, he's in agony. Look at his face. All right, so, let's see what else we have here. Ah, nice. We have parts of friends to see, to see the vocabulary in context. Marcia, can you tell us a little bit about this episode? Sure. Joey is in pain and Chandler tries to help him. Ou seja, o Joey está morrendo de dor e o Chandler tenta ajudá-lo a dar alguns conselhos. Por quê? Porque o Joey, ele não pagou o seguro-saúde dele. E aí o Chandler vai ter que dar uma de amigo e bancar isso tudo. Vamos ver direitinho o que aconteceu no episódio? What's wrong with you? Nothing. Well, I got this blinding pain in my stomach when I was lifting weights before, and then I passed out, and I haven't been able to stand up since. But I don't think it's anything serious. I don't think it's anything serious. This sounds like a hernia. You have to go to the doctor. No way. Okay, look, if I'm going to go to the doctor for anything, it's going to be for this thing sticking out of my stomach. That's a hernia. I'll have to start working out again. Então, você descobriu que estava errado com o Joey? É isso mesmo. Ele está com uma hérnia no estômago. Então, vamos lá. Vamos ver? Joey has a blinding pain in his stomach. Ele está com tanta dor que até está meio cego de dor. Sabe quando a gente fica com um olhar meio escuro? Tanta dor. It's a blinding pain. A hernia is sticking out of his stomach. Uma hérnia está saliente no estômago dele. Agora, nós esperamos que vocês estejam bem mais preparados e não se assustem se vocês precisarem e é um médico nos Estados Unidos, tá bom? Então, muito obrigada, Catherine, pela sua presença. Muito obrigada, Simone, pelo convite. E, gente, muito obrigada por mais uma aula conosco. Obrigada, Marcia. Obrigada, Simone. E obrigada, galera, por estar aqui conosco. Até a próxima aula. Até a próxima aula. Obrigada, senhoras e senhores. Como é o usual. Oh, meu Deus. Oh, é tão doloroso. Dói tanto. Eu estou com medo. E aí? O que você achou da nossa videoaula de hoje? Será que se você passar por uma situação como essa, agora você consegue se virar melhor? I think so. I'm totally sure. Ok? Então, vamos, antes de encerrar a nossa videoaula, olhar para tudo aquilo que a gente viu hoje. Ok? So, come here with me again. So, in this class, you described some health symptoms. Lembra? Os sintomas. Good. Were taught some ways to describe pain. Oh. Ok? Were taught to fill in a health questionnaire, ou seja, formulários e formulários e formulários. Ok? So, I thank you very much. Eu agradeço muito vocês. And also, our lovely special guests, professora Marcia and professora Catherine. So, and then, I see you pretty soon, as usual. Bye-bye. Bye-bye. E aí E aí